Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia do que? Daquele famoso de carona com Open Mic, esse quadro em que eu dirijo pelas ruas do estado de São Paulo e imagino que alguém queira ouvir o que eu tenho para falar, que na verdade não tenho para falar, eu sempre dou o play sem saber o que eu vou falar e ainda espero que alguém queira ouvir, aí tem 12 ou 20 eu reclamo ainda, mas é isso né, então aí você é meu companheiro de viagem, meu copiloto aqui durante os próximos minutos e espero que você aproveite a viagem, tá bom? Aperta os cintos e vamos junto. Então hoje vamos falar sobre o que? Deixa eu ver o que eu assisti. Ah, eu vou falar sobre uma série que eu assisti, é indicação, é indicação do Open Mic aqui hein, tem uma série na Netflix chamada Sky Rojo. Sky Rojo, eu não sei se é assim que se pronuncia, porque é muito difícil essas séries que eles não traduzem e não falam nome, em nenhum momento da série eles falam, sei que é céu vermelho, só que não é bem céu vermelho, porque eles misturam inglês com espanhol, aí não dá pra me traduzir simplesmente como céu vermelho, se o cara quis que chamasse Sky Rojo, e também porque que o Rojo é tipo rojo com J né, só que lá o J tem som de R, e o R também tem som de R, e o B tem som de B, e o V também tem som de B, esses espanhols são burros, não são? Depois eles falam que português que é burro, não sei se eles falam, mas nós falamos, toda piada de português, português é burro, mas português é espanhol, português não, desculpa, mas burro é espanhol, pra que que fizeram quatro, ó tem quatro letras, na verdade tem duas né, duas letras, não são quatro que tão impactada aí por esse problema, quatro letras que tem o mesmo som, e pra que que existem essas letras? Por que que o Javier não chama Javier com R, já que tem, ah porque senão é Ra, será que é isso? Será que é rojo? Pode ser, pode ser, acho que acabei de descobrir, é, desvendar né, os mistérios da língua espanhola, então você participou desse momento, por isso que vale a pena você ir comigo, tá vendo agora, e o V e o B, aí já não faz, porque você sabia disso? Quando sua mãe fala, fala, é, barrer, ela não tá sendo burra, ela só tá falando em espanhol, porque em espanhol o V tem som de B, e aí não tem dois som de B, o R tudo bem, vai, acabei de descobrir aqui, que o R, o J tem som de Ra, e o R tem som de Ra, aí beleza, em vez de eles usarem dois E, aí tudo bem, o nosso também funciona assim né, tipo, Roraima, é Raima, não é Roraima, pra ser Roraima tinha que ter dois R, aí eles foram até mais espertos, que aí em vez de, mas, não, peraí, 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 aí eu tô falando assim, eles foram mais espertos, que em vez de colocar dois R pra fazer, em vez de falar Roraima, falar Roraima, eles fariam Rojaima, entendeu? Colocavam um J, então eles sabem que aí, eles deriam Rojaima, se quisesse, que o, 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 esse, você entendeu né? Agora, e se eles quiserem falar João, lá não tem João? Lá é Roão, todo mundo lá é Roão? Racaré, eles falam Racaré? Não tem, não existe esse som lá, J? Se eu quiser falar, é, quiser, ah, eu quero que o nome do meu filho se chame, é, é, sei lá, ele quer aprender a falar português, aí ele vê jogo, ele vai ler rogo, e não tem nada que substitua, pra explicar, não existe esse fonema no espanhol, se é espanhol, comenta aqui com nós, ficamos nessa dúvida aí, mas enfim, vamos falar da série né, é, a série da Netflix, é Sky Rojo, então é Rojo, Sky Rojo que é, aí também tem essa, é isso que eu ia falar, eu me perdi, mas o que eu ia falar era isso, porque Rojo é vermelho, não sei se vocês estão ligados, e não é roxo, como que não é roxo, o cara que fez essa, essa tradução aí, essa, porque é, o espanhol e o português, eles derivam da mesma língua, você sabe disso né, que é o latim, por isso que fala que é latino, que é, é, a gente se origina da língua, do latim, entendeu, são línguas latinas, então quem fala espanhol tem línguas latinas né, porque é latina, porque vem do latim, então espanhol, por isso que espanhol e português é parecido, agora roxo e vermelho não são a mesma cor, agora rojo, que é roxo com J no lugar do X, é vermelho, não é roxo, não faz sentido, o rojo não é roxo, eles erraram aí, o cara era daltônico, o cara aqui, acho que foi isso, acho que o cara tá dividindo, falou ó, é, não queremos mais falar latim, vocês vão falar português, vocês de Portugal vão falar português, vocês da Espanha vão falar espanhol, e aí vocês vão construir barco daqui a uns anos, e vão estuprar colônias, e vão fazer elas falar sua língua, e agora vamos decidir a cor, roxo, como vai ser? Aí o cara falou, em espanhol vai ser rojo, aí o cara falou, nossa que baitola, mas tá bom, pode ser, você que escolhe, e ó, o rojo é essa aqui ó, ele mostrou o vermelho, aliás, mostrou o roxo, aí o cara falou, beleza, já sei qual que é, aí quando foi, voltou pra terra dele, tinha um negócio vermelho, ele falou, isso aí é roxo, aí o outro falou, o, 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 o outra pessoa não sabia falar nenhuma língua ainda, aí falou, ah, então tá bom, então é, isso é, é roxo, aí ficou, aí depois quando descobriram, falou assim, o que que é isso aqui, aí falou, isso aqui é roxo, falou, não, isso aí é vermelho, aí falou, como vermelho, não, é roxo, aí, aí o cara, o original já tinha morrido, ficou por isso mesmo, que viagem, né, que viagem, mas enfim, vamos falar da série, cara, então beleza, a série, Skyroho, é uma série, a primeira temporada era muito legal, mas você já assistiu uma série, que você percebeu, em certo momento, que o cara perdeu a mão, os roteiristas, essa série aconteceu isso, eu vou dar spoiler aqui, se você tá assistindo ela aí, bom, continua assistindo, porque o meu spoiler, eu consigo tão bem ambientar uma cena, que vai parecer que eu tô falando de outra série, basicamente essa série fala de puta, né, é uma série sobre putas espanholas, na verdade não, putas latinas, é, na Espanha, então se passa numa ilha da Espanha chamada Tenerife, e aí um cara abre um puteiro lá, não sei se, eu não consegui entender exatamente se lá em Tenerife é liberado, que dá a impressão que é liberado, mas também é liberado cocaína, eu não sei, eu acho que não é, mas lá dentro é, eu não sei, mas enfim, acho que é sim, porque eles colocaram outdoor, tipo, folar, que folar é foder, né, eles colocaram outdoor de propaganda, não sei, eu sinceramente não sei, mas enfim, o cara pegou, ele fala em certo momento que ele foi pra Amsterdã, foi pra Bangog, enfim, foi pros lugares onde tem mais puteiro, e aí não sei se ele fala que ele foi pro Rio, é uma boa pergunta, eu sei que eles citam Rio de Janeiro várias vezes, tem puta brasileira lá no meio do elenco, e aí beleza, vai vendo, aí ele pega, viaja pros lugares, visitando vários puteiros, e quer fazer o melhor puteiro do mundo, e aí ele pega e reúne uma equipe de puta do mundo inteiro, e aí é pesado, hein, mano, pesado, porque aí ele mostra como, não sei se deve ser assim, tem uma piada do Mark Normand que ele fala assim, que ele fala que toda atriz pornô tem um broken home, um lar, uma casa fodida assim, né, mas não é uma casa, é uma família, entendeu, tem uma família fodida, e aí ele pega e fala assim, é muito boa essa piada, que ele fala assim, não tô querendo dizer que toda atriz pornô tem a família fodida, só as que eu gosto, filha da puta, e aí nesse você vê que as minas tá tudo lá, e na real não é, quer dizer, lá nessa série, eu acho que não é todas que é assim não, mas, o que que é atriz pornô? atriz pornô não, a puta, né, ela é uma pessoa que ela faz por dinheiro, existe dois jeitos de enxergar, tem um que é assim, ah, todo mundo gosta de transar, e aí essa mina ganha dinheiro fazendo o que todo mundo gosta, então é diversão pra ela, só que não é bem assim, porque uma que, ninguém gosta tanto de transar, pra transar oito horas por dia, entendeu, é igual qualquer trabalho, imagina, o pior trabalho do mundo, vamos pensar o pior trabalho do mundo, é, sei lá, eu não sei qual é o pior trabalho do mundo, mas eu vou, vou, vou falar um trabalho aqui que as pessoas, não tô querendo, tô igual o Boris Cazóia, aliás, tô querendo evitar de ser o Boris Cazóia aqui, de falar de faxineiro, e, e, e aí depois, daqui a uns anos me cancela que eu falei que faxineiro é a pior profissão do mundo, não é isso que eu tô querendo dizer, mas vamos, vamos pensar na profissão que as pessoas não dão valor, e aí não vou nem falar do faxineiro, vou falar, sabe aqueles caras que conserta asfalto, que provavelmente você já passou em algum momento com seu carro em um lugar que estavam fazendo recapiamento de asfalto, mano, já tá um sol do caralho, e o asfalto é quente, mano, já viram que o asfalto é, 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 o piche, tá, não sei o que, na hora que coloca sai fumaça, e o maluco fica ali trabalhando esse bagulho aí, o bagulho já tá no sol, porque não tem a cobertura pro cara fazer isso, então já tá no sol do caralho, tá cheio de roupa, porque ele tem que usar EPI pra não pegar câncer de pele, que só o protetor não adianta, ele usa uma roupa de, de, de napa assim, pra proteger do sol, e tá um sol do caralho, e o bagulho ainda é quente, então esse maluco se fode muito, então vamos pensar esse cara, se ele faz isso 10 minutos por dia, você concorda que não ia ser tão ruim? É ruim quando você tem que fazer 8 horas por dia, entendeu o que eu quero dizer? se você fosse pago pra transar 10 minutos por dia, ia ser top, as putas, todas as putas iam gostar, se elas tivessem um salário digno pra transar 10 minutos por dia, ia ser top, agora 8 horas, aí meu amigo, a diversão, eu acho que a partir de 10 minutos, por isso que o comediante é mal visto, pelo público em geral, chama de vagabundo, porque o comediante trabalha 15 minutos, aí quando fica muito famoso, trabalha 1 hora, porque a plateia só vê 1 hora, né, a plateia também não vê o cara, o maluco que vai fazer o show lá no, sei lá, os caras que já tá bombando aí, Bruna Luiz, os caras, aí eu falo Bruna Luiz, mas porque eu sou feminista, mas é Bruna Luiz que tá viajando o Brasil aí com solo, a galera de Brasília fala assim, ah, vem aqui, trabalha 1 hora e ganha nosso dinheiro, só que eles vão ver que ela saiu da casa dela, às vezes 6 horas da manhã, porque o voo era mais barato, aí pegou um voo, ficou o dia inteiro em viagem, não sei o que, hotel, não tá na casa dela, não tá descansando, ah, mas tá no hotel, cara, se foda, ela não tá descansando, entendeu? Ela trabalha muito mais horas que isso, aí o show acaba meia-noite, às vezes, agora no tamanho dela, acho que não faz mais isso, mas às vezes o produtor, em vez de pegar um hotel pra ela ficar, pra ela descansar, não, e pega um voo 2 da manhã, aí ela chega na casa dela 5 da manhã do outro dia, ela saiu 6 horas e voltou 5, ficou 24 horas fora de casa e a pessoa pensa que ela trabalhou 1 hora, sem falar nas horas que ela trabalhou pra montar o material, que nós que é comediante sabe que dá trabalho, entendeu? Então não é bem assim, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer? Ainda assim é melhor do que o cara que conserta as faltas, eu não tô falando isso, mas de qualquer jeito não é só 1 hora, e mesmo que for só 1 hora, aliás, e aí por ter a ideia de ser só 1 hora, a pessoa pensa que é diversão, porque 8 horas por dia fazendo uma coisa, pode ser a coisa que for, o que você mais gosta de fazer? Pensa aí na sua cabeça, o que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de correr na praia, corre 8 horas pra você ver, se vai ser gostoso, não é gostoso, todo dia, ah, correr uma vez, fazer uma maratona aí, que é 42km, que provavelmente vai demorar 8 horas, eu não ia gostar, mas talvez a pessoa goste, mas uma vez, todo dia, não vira, não é mais diversão, e aí o problema da puta é isso, né? E aí nesse bagulho é bem pesado, mano, porque eles sequestram as minas dos países iguais igual o nosso, aí dá até uma raivinha aí, porque ele meio que lembra você, nós sabe que nós estamos perto do terceiro mundo, mas não precisa lembrar nós, então ele dá uma lembrada que nós estamos no terceiro mundo, entendeu? Que é uma das putas lá do Brasil, favela do Rio, também tem essa, eu posso me auto-medicar aí, né, minha auto-estima e falar, não, mas é do Rio, tem vários Brasil, entendeu? Favela do Rio, favela do Rio é um Brasil, eu moro no subúrbio de Cajamar, área nobre de Cajamar, eu sou de outro Brasil, entendeu? Nenhuma vizinha minha vai ser puta em Tenerife, entendeu? Tem essa aí também, né? Mas enfim, aí, mano, é bem tenso, aí os caras, tipo, pegam os passaportes das minas e trancam num cofre e fazem as minas, mano, e é zoado, hein, o bagulho é bem pesado nessa série. E aí, em determinado momento, essas minas, uma delas é, eu não vou falar detalhes, mas se revela, ou rebela, né, se rebela, faz uma rebelião contra o cafetão e tal, e babá, e aí começa, aí a série desenrola a partir disso, três minas saem do puteiro, eu não vou apoiar spoiler, porque já no primeiro episódio acontece isso, aí as três minas saem do puteiro e começam a fugir desses caras que vão atrás delas, e aí acontece vários bagulho e tal, mas aí começam a se perder no roteiro, é sobre isso que eu queria falar, sobre a série também, né, se você quiser ir lá ver, veja, mas ela vai no bem, mas sabe uns furos que você fala, mano, esses caras, é preguiça? Pô, tem uma parte lá que elas pegam e enterram um cara com carro e tudo, um dos cafetão tá atrás dela, ela faz um buraco no chão e tal, planeja lá e tal, e aí o cara cai e enterra, e nisso esse maluco, ele tem um irmão, outro cafetão também, que é irmão dele, que ele pega e faz o cara descer do carro, aí vai vendo, ele pega e faz, é tipo assim meio que eles estão indo matar as minas e eles estão querendo mudar de vida, os caras estão, os cafetão, eles estão querendo se regenerar, e eles falam assim, eu não aguento mais essa vida, nós tá derretendo gente em ácido, eu não curto essa parada, o que que aconteceu com a nossa vida, nós só queríamos ser cafetão, fumar charuto e se vestir igual um cafetão, igual um rapper americano, enfim, é porque é a mesma coisa, aí peraí, deixa eu dar um pause aqui que eu vou passar na portaria, eu tô indo trabalhar, esqueci de avisar isso, peraí, já volto. Então, vamos lá, aí um dos cafetão fala assim, é dois irmãos, né, ele fala, eu não aguento mais essa vida, eu quero usar roupas de gente normal, eu não quero mais me vestir como um rapper americano, e aí o outro fala assim, não, vamos só matar elas e aí nós sai, porque eu devo lealdade ao Ramon, deve ser Ramon, eu não lembro seu nome do cara, é Romeu, não é Ramon, é Romeu, mas é Romeu com R ou é com J, ou é Jomeu, eu não sei, enfim, aí ele fala, não, eu devo lealdade a esse cara, eu preciso matar essas minas, aí ele fala assim, pra quê, caralho, não vai matar essas minas, aí ele pega e para o carro e faz o irmão dele descer do carro, entendeu, faz o irmão dele descer do carro, e aí o irmão dele desce do carro, e aí ele sai andando com o carro, e ele anda muito com o carro, porque as minas fez a armadilha, e ela está de moto, e aí ele vai seguindo as minas de moto, e anda pra caralho com as minas de moto, anda muito, e as minas, e aí pá, cai no buraco, aí cai no buraco, beleza, cai no buraco, cai no buraco, o buraco até fundo, acabou, aí beleza, cai no buraco, aí elas enterram o cara com a retroescavadeira, escava o cara, né, escava o cara com o carro e tudo nesse buraco que elas cavaram na armadilha, beleza, aí elas pegam, acabou de coisar, acabou, aí a mina está com um tiro, porque nisso que ela está enterrando, o cara coloca a arma pra fora dar um tiro, e aí não mostra quem pegou, na hora que a outra vai olhar, puf, pegou na mina que estava escavando, aí beleza, elas pegam a moto, e saem, né, porque não tem porque elas ficarem ali, no cara enterrando, elas vão procurar um veterinário, eu falo veterinário, não é porque puta, é tratado de um veterinário, não é, porque nessa série, elas, o médico delas, não pode ir pro hospital, tomar um tiro pro hospital, vão fazer perguntas, então elas vai pra um cliente que é veterinário, por isso, entendeu? Então você espera o que? Elas pegam a moto e você vai pro veterinário, pro cara dar uns pontos, arrancar bala, sei lá o que o cara vai fazer, enfim, né, mas não, aí beleza, aí corta a cena, mostra o irmão do cara indo, andando, atrás do carro, só que repare, o carro andou pra caralho, as motos andam pra caralho, já tá de dia, já passou muito tempo, e aí esse cara, quando tá chegando perto, ele acha um chifre que tinha, sabe esses carros do redneck americano que colocam um chifre no capô? O cara tinha isso e na fuga cai o chifre, aí o cara acha o chifre e continua andando, e aí nisso ele dá de frente com as minas voltando de moto, e aí nessa hora que você fala assim, peraí roteirista, você acha que eu sou otário? Você quer me dizer que já tá de dia, essas minas fizeram o que? Elas tiraram um cochilo? Falam, vamos tirar um cochilo, você tá sangrando pra caralho, vamos tirar um cochilo, pra ver se melhora, e aí de dia, e aí dá tempo do vilão alcançar nós, aí eu falei, ah meu Deus do céu né mano, aí me perdeu nessa cena, aí, mas beleza, elas vão até lá, o cara, ah bababá, não sei o que, vou matar vocês, o cara tá armado, elas também tão armadas, que nisso elas já tem uma arma, depois de tanto tempo né, era de se esperar que elas tivessem uma arma, aí ah, não sei o que, bababá, bom, morreu, aí morreu não, aí elas pegam e convencem o cara a baixar a arma, ah, baixar a arma, baixou a arma, aí ela vai lá e põe a arma na boca do cara e não mata, e fala assim, é, é, reza, aí o cara reza, elas pegam e vão embora e deixam o cara com a arma, aí eu falei, ah mas vocês tão querendo me desafiar a assistir até o final, enfim, a segunda temporada eu já nem sei se eu assisto viu, eu assisti a primeira porque já tava envolvido com a trama, mas olha, roteiristas do Skyrorho, que que é isso, vocês tão achando que eu sou otário, quer dizer, eu sou otário, mas vocês tão abusando né, então é isso, muito obrigado, é, valeu pela, pela companhia, até a próxima e assista Skyrorho, ou não também.